Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal. E no vídeo de hoje eu começo com uma pergunta para vocês. Plantar orquídea em tronco de eucalipto dá certo ou não? Será que a planta vai desenvolver ou a planta vai acabar morrendo? Muita gente tem esse tipo de dúvida e aí a gente tem várias respostas pela internet. Algumas pessoas dizem que dá certo, que a planta vai desenvolver, que tem orquídea plantada em tronco de eucalipto e que funciona. Outras pessoas dizem que não dá certo de jeito nenhum, que a partir do momento que as raízes da planta encostam na madeira, no eucalipto, acaba queimando, então a orquídea não vai para frente de jeito nenhum. E enraizar que é bom nada, né? Então assim, hoje eu quero começar um teste aqui com vocês, né? A gente vai fazer esse teste juntos. Hoje é o primeiro vídeo desse tipo de plantio. E eu vou estar colocando duas orquídeas nesse tronquinho aqui de eucalipto que eu consegui, tá bom? Então eu vou estar amarrando as orquídeas aqui, cuidando delas normalmente, igual eu cuido das outras que estão em outros tipos de tronco, para a gente ver se realmente esse tipo de tronco funciona ou não. Então agora a gente vai tirar de uma vez por todas as nossas próprias conclusões e ver se vai dar certo ou se não vai, tá bom? Se você tem alguma experiência aí com plantio no eucalipto, deixa nos comentários também que vai ser bem legal, tá? Mas bora para o vídeo de hoje, vamos fazer o plantio, né? E nos próximos dias aí a gente vai estar vendo o resultado, se vai dar certo ou não. E é bem importante você que está começando a acompanhar esse vídeo até o final, que eu vou dar algumas dicas legais, principalmente de plantio de orquídea em tronco, tá? Então acompanha aí o vídeo até o final. Já vai curtindo, compartilhando, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e bora para o tema de hoje. Vamos começar os nossos testes aí, né? Bora lá! Então, gente, ó, vamos começar o vídeo de hoje. Eu já tinha mostrado para vocês, né, um tempo atrás, esse tronco que eu peguei, o pessoal cortou os eucaliptos lá e aí ficou esse tronco que eu acabei trazendo aqui para a gente estar fazendo esse teste, né, e gravando aí esses vídeos. Mas, enfim, eu decidi cortar um pedacinho dele, inclusive eu fiquei uns dois dias serrando esse negócio com aquele serrote em minúsculo ali, foi uma tristeza tirar esse pedaço desse tronco, mas, enfim, eu decidi tirar porque a gente vai fazer um teste. Então eu não sei se vai dar certo ou não, se a planta vai se desenvolver ou se não vai se desenvolver bem, né? E aí a gente vai fazer o teste com esse pedacinho aqui. Se por acaso der tudo certo e as orquídeas se desenvolverem, aí depois eu vou plantar várias naquele tronco maior, né? E se não der certo, a gente vê o que faz com esse tronco depois, né? Coloca num cantinho do orquídeo para poder segurar algum sombrite, alguma coisa, enfim. A gente arruma um uso para ele, tá? Mas, por enquanto, ele vai ficar guardado porque se der certo, ele vai ser o nosso próximo plantio aí, né, em conjunto de várias orquídeas, que vai ficar bem legal. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. A primeira dica, a primeira coisa que eu fiz aqui, depois que eu serrei o tronco, eu retirei a casca, tá? E há uma dica que eu dou para vocês, inclusive se vocês plantarem orquídeas aí, principalmente madeiras que têm a casca um pouco fina, né? Porque tem algumas madeiras que têm uma casca bem resistente, mais grossa, né? Pode plantar normalmente. Agora, essas madeiras que têm a casquinha mais fininha, é bom vocês retirarem, por quê, gente? A primeira coisa que vai apodrecer desse tronco vai ser a casca. Então, ela vai começar a apodrecer e ela vai se soltar. Se por acaso eu plantar uma orquídea aqui, ó, por cima da casca, e ela apodrecer e se soltar, o que vai acontecer com a planta? Porque a planta vai enraizar aqui por cima, não é verdade? Quando a casca se solta, a orquídea vai embora junto, né? E aí, para a gente evitar esses transtornos aí de ficar tirando, plantando, aí a planta cai, você tem que plantar de novo, que isso atrasa muito o desenvolvimento, eu gosto de retirar essas cascas, tá? Então, a gente limpou a madeira, deixou só a parte mais forte, né? A parte mais resistente aí do tronco, e a gente vai fazer o plantio. Eu vou utilizar só um pouquinho de esfagnum, porque esses aqui são dendróbios, né? Então, eles não gostam de umidade demais, não tem nem necessidade de ficar colocando. Inclusive, quando você for plantar uma orquídea num tronco e tudo mais, e não tiver esfagnum, pode plantar sem nada, tá? Mas não coloca algodão, porque geralmente o algodão pode trazer problemas aí para o seu cultivo, porque ele vai apodrecer muito rápido, tá? Ele vai atrair fungos, bactérias, e aquilo ali pode acabar atacando as suas orquídeas. Então, toma cuidado. Se não tem o esfagnum, pode plantar sem nada, molha todo dia, que ela vai se desenvolver perfeitamente, sem problema nenhum, tá bom? A gente vai estar plantando aqui dois dendróbios, tá? Dendróbios expectabili, inclusive esses aqui vieram só os bulbos, tadinho. Coisa mais feia para mim. Eu coloquei eles ali num vazinho, coloquei num cantinho mais úmido ali para eles estarem se desenvolvendo. E aí, ó, eles emitiram brotinhos, tá vendo? Que ele já está se recuperando, porém não tem muita raizinha verde, né? Então, assim, eu vou utilizar eles, porque eles estão em recuperação, e aí a gente vai ver se realmente vai funcionar ou não. Por isso que eles estão meio feinhos, tá, gente? Eles vieram bem feinhos mesmo, tadinho. Na verdade, foram até cortes traseiros da planta. Sabe aqueles bulbos mais feios, mais velhos? Então, mas aí, ó, consegui fazer eles brotarem, né? E agora a gente vai ver o desenvolvimento no tronco de eucalipto. Inclusive, aqui, tá vendo onde foi feito o corte? Mas vamos lá, ó, dois dendróbios expectabili, vou utilizar um pouquinho só de esfagno e vou utilizar essas braçadeirinhas de plástico para poder amarrar. Se não tiver, pode amarrar com arame ou com barbante, que é mais legal você amarrar com barbante ou com linha, porque desfaz com o tempo e não fica aquela coisa toda vida ali, né? Fica uma coisa mais natural depois que se desfaz o barbante. Mas, enfim, ou então com linha de pesca também dá certo, porque aí não dá para ver, né? O arame nem nada amarrando a planta. Mas, enfim, vamos lá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, em relação ao tronco de eucalipto, gente, sempre que vocês forem plantar orquídea, não importa que madeira seja, não pode ser madeira tratada, tá? Se for madeira tratada, ali vai ter substâncias químicas e provavelmente a sua orquídea não vai desenvolver. O que vai acontecer, né? Se a planta não gostar de um tronco, ah, eu não sei qual tronco que eu planto minha orquídea, eu não sei se a madeira é tratada ou não, né? O que eu faço? Simplesmente faz igual estou fazendo aqui, né? Eu não sei realmente se vai funcionar ou não, mas eu vou fazer o teste. Porque se a planta não gostar desse tronco, se esse tronco não der certo para ela, a única coisa que vai acontecer é quando sair raizinha nova, assim que essa raizinha encostar na madeira, ela seca. Se você plantou uma orquídea em qualquer tipo de tronco, que às vezes você nem sabe que tronco que é, ela encostou a raizinha e secou, é porque o tronco não é bom. Tem alguma substância, alguma coisa que está queimando as raízes. Se por acaso você plantou, né? Ah, eu não sei a madeira que eu plantei, eu não sei, né? Achei a madeira, trouxe e plantei. Mas a orquídea está desenvolvendo, encostou a pontinha verde na madeira e continuou crescendo, não se preocupa que está perfeito, tá? E aí eu já tive uma experiência com orquídea em um tronco de eucalipto, mas assim, ela não foi meio que plantada no tronco, né? Inclusive é aquela vanila que eu tenho, né? Aquela orquídea baunilha lá. Deixa eu ver se ela... Ela está bem ali, escondida ali atrás, subindo no muro, né? Que ela é uma orquídea que vai subindo, né? É uma orquídea trepadeira, vamos dizer assim. E o que acontece? A minha, ela ficava num tronco de eucalipto desse aqui. Esses eucaliptos de cerca, sabe? Aí eu amarrei ela ali, mas sem a intenção nenhuma da planta enraizar, entendeu? Era só para amarrar mesmo e ela continuar se desenvolvendo. E ela enraizou muito nesse tipo de tronco, né? As raízes se desenvolveram bem, sem problema nenhum. Então assim, com a vanila deu certo. Ela enraizou, não queimou raiz e não aconteceu nada, né? E aí agora, a gente vai ver o que vai acontecer com essa outra aqui, né? Com esses dendróbens. Mas vamos lá para o plantio. É um vídeo assim, sempre os meus vídeos, eu tento trazer, como que eu digo, informações diferentes para vocês, né? Por mais que o tema de hoje é plantar orquidinha eucalipto, eu não resumo só nesse tipo de assunto, né? Eu gosto de variar aí e trazer várias dicas diferentes para vocês tirarem todas as suas dúvidas, né? E assim, é bem importante, pessoal, vocês assistirem os vídeos inteiros, tá? Os vídeos completos, porque às vezes a dúvida que você tem aí, eu vou tirar mais no final do vídeo, né? E aí muita gente acaba não assistindo tudo e aí depois coloca nos comentários uma dúvida que eu respondi inclusive no vídeo, entendeu? Então é bem importante vocês acompanharem todo o conteúdo para vocês estarem tirando as suas dúvidas aí, né? Porque sempre eu estou trazendo temas diferentes e tudo mais. Se por acaso vocês gostarem desse tipo de vídeo testando troncos, né? Qual que funciona, qual que não funciona, deixa aí nos comentários que eu posso trazer troncos de outras madeiras aí para a gente ir testando, tá? Mas vamos lá. Ó, eu vou estar amarrando a orquídea para você plantar um orquídea em um tronco, tá? Em qualquer tronco que seja não sabe plantar você vai colocar a madeira deitada e vai posicionar ela aqui no tronco como se você estivesse plantando em um vaso, ó. A parte antiga, a traseira da planta para a borda do tronco, tá vendo? E a parte da frente onde está brotando virada, posicionada para onde tem mais espaço para ela desenvolver. Entendeu? Assim você vai posicionar perfeitamente. Pode amarrar desse jeito aqui mesmo, ó. Depois que você colocar assim, ó, nos próximos brotos a planta mesmo sozinha vai se ajeitando ali, tá? Não precisa ficar se preocupando muito com o estético e tudo mais, não. Plantou, deixou a orquídea firme e está ótimo, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu já pegar aqui, passar o... as braçadeirinhas, né? Comprei umas braçadeirinhas novas porque aquelas outras estavam a tristeza. Toda vez que eu ia amarrar uma orquídea o negócio arrebentava, sabe? E não funcionava de jeito nenhum. Então agora essas aqui estão boas. Gente, ó, uma coisa bem importante pra plantio de orquídea que eu sempre falo e eu volto a repetir de novo, o povo fala que eu converso demais, mas eu não dou conta. Eu tenho que passar as informações tudo pra vocês. Porque sempre está chegando gente nova, né? Então às vezes algumas pessoas que já assistem um canal há mais tempo acham eu às vezes um pouco repetitivo, mas geralmente tudo que eu falo ao longo dos vídeos é relacionado, né, com as várias dúvidas que eu recebo no WhatsApp e tudo mais. Então assim, eu sempre procuro estar trazendo bastante informação, né, pra o pessoal, né, a pessoa que chegar aqui agora, por exemplo, não conhece o canal, chegou agora, já sai do vídeo, né, entendendo um pouco mais sobre o cultivo das plantas. Mas vamos lá, ó. Então, ó, eu vou tirar essas raízes aqui, ó, são raízes velhas, vocês podem ver que são tudo raiz morta, raiz podre, mas eu não retiro tudo, tá? É uma coisa muito importante porque aquilo ali vai ajudar a manter uma certa umidade pra planta, tá? Então evitem ficar tirando raiz demais, tá? Então, ó, a gente plantou um ali naquele cantinho, a planta tem que ficar firme porque se ela não ficar firme não desenvolve, né? Então esse é um ponto principal aí de plantio. Vocês podem ver, ó, que ela ficou bem firme e aí agora a gente vai colocar essa outra nesse cantinho de cá. Eu sei que o tronquinho tá um pouco pequeno, mas igual eu falei, é um teste, né? Se der certo, aí a gente vê. uma coisa, muita gente vai me perguntar aí também agora, ó, quais as melhores madeiras? Qual o melhor tipo de tronco pra plantar orquídea? Gente, ó, na minha opinião, tá bom? Você pode concordar ou não. Então, assim, vou expor a minha opinião aqui agora. Eu gosto, gente, de sanção do campo, né? Sanção do campo é uma das melhores madeiras, né? E aí que a gente acha com bastante facilidade, pelo menos aqui onde eu moro. Tronquinho de café é bom, arueira é bom, tá? Algumas pessoas dizem que arueira não presta, mas eu tenho algumas plantas aqui em tronco de arueira e deu super certo, mas é aquela coisa, né? A madeira da arueira pra você plantar um orquídea e funcionar, que eu falo, sabe aqueles postes de cerca, né? Que já é uma madeira bem velha, bem curtida ali, né? Com o tempo. Aquilo ali que é bom, tá? Porque se você pega a madeira verde lá, às vezes pode não dar certo, então a arueira que eu falo é madeira já velha, já antiga, tá? E deixa eu ver mais o que. IP é bom, eu já fiz alguns plantios no Angico, deu certo também, mas também tem que ser a madeira um pouco mais curtida, né? Porque senão às vezes não funciona. E por aí vai. Tem que ser madeira mais resistente, né? Tem que ser madeiras que não apodrecem muito fácil e de plantas que não tem muita seiva. Porque assim, madeira igual, manga, né? De pé de manga, pé de jaca, isso aí não é muito bom não, gente. Eu fiz alguns testes que ele apodrece muito rápido e as raízes queimam tudo, né? Assim, isso é a minha opinião, igual eu falei pra vocês. Foram alguns testes que eu fiz que os resultados foram esses. Então assim, as que eu tive resultados foram essas que eu falei. Sansão do Campo, café, peroba também funciona. IP, Angico, arueira. Esses troncos, tá bom? E aí agora a gente vai ver se dá certo o IP ou se não dá certo. Ficou tão legal esse plantio assim que depois eu vou ver se eu arrumo. Se funcionar e eu ver que eles estão desenvolvendo, vou ver se eu arrumo mais dois pra colocar um de cá, outro de lá, que vai virar uma moitinha, né? Vai ficar bem legal. Mas enfim, é isso aí, gente. Depois do plantio a gente vê se a orquídea tá bem firme, né? Porque se ela não tiver firme, ela não vai desenvolver. Isso aí também é um ponto bem importante que às vezes você planta numa madeira ótima que não tem problema nenhum, só que a planta fica bamba. E aí quando venta, a raiz tá ali, aquela raizinha novinha, com aquela pontinha verdinha, se fica ventando e a planta fica balançando de lá pra cá, a pontinha da raiz encosta na madeira e acaba queimando, acaba secando, não por causa de alguma coisa que tem na madeira, mas sim por conta da planta tá balançando, entendeu? Então ela tem que ficar firme, fixa, porque a pontinha da raiz é uma parte muito sensível e aí se ficar passando a pontinha da raizinha no tronco, vai queimar, vai quebrar a pontinha e a planta não vai desenvolver, né? Então é bem importante isso. A planta ficar firme, tá? Do jeito que eu plantei aqui, vocês podem ver que tá bem firme, tá perfeito o plantio, agora a gente só vai esperar. Se por acaso queimar a pontinha é porque não funcionou. Se ela continuar desenvolvendo é porque deu certo e aí a gente passa pra plantar naquele tronco maior, tá bom? Mas é isso, gente. Se você já tem, igual eu falei, alguma experiência aí, tem alguma planta plantada em tronco de eucalipto, deixa aí nos comentários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Quem gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal pra mais dicas. Não esquece de ativar o sininho de notificação pra sempre que eu postar vídeos novos vocês receberem. E se por acaso você ainda não plantou no tronco de eucalipto, né? Aguarda aí pra vocês verem o resultado, né? Pra gente ver se realmente vai funcionar ou não, tá bom? Mas é isso, gente. Quem assistiu o vídeo até o final, fala que viu tudo, né? Que viu o vídeo inteiro. E fala que viu as orquídeas plantadas já certinho, tá? Mas assim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí pra ajudar a gente. Compartilha o vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se você não é inscrito, né? E assim, gente, hoje eu vou ficando por aqui, tá? Mas amanhã eu tô de volta. Inclusive, eu tô com o Gramatophilum pra plantar aqui, olha só. Ele tá um pouco feinho, tadinho, mas tá saindo um brotinho, ó. Tô com ele pra plantar, tô com algumas orquídeas pra fazer alguns replantes. E aí, deixem nos comentários ideias de plantinhos diferentes pra eu tá fazendo aqui, né? E mostrando pra vocês. Mas é isso. Tchau, tchau. Um beijão. Fica todo mundo com Deus e até amanhã. Já falei demais hoje. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.